Ele vai trazer pautas políticas também, ou só políticas, ele, porque agora, senhoras e senhores, Reginaldo, por favor, aí está Reginaldo, a hora das notícias que chegaram voando na redação do Planeta Diário com o meu querido Marco Antônio Costa, é o resumo de notícias desta terça-feira. E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo bom, Emílio? Como é que você está? Estou feliz hoje. Estou com uma energia boa. Isso é bom. Pronto para lutar contra comunistas. Isso é bom porque você virou o quê? Vestiu a capa mesmo. Superman direitão. Não, a gente tem que denunciar os abusos arbitrários da loucura do careca. Mas eu não vou falar do careca hoje, eu vou falar de outra pessoa. Você está bravo ou indignado? Jornal indignação? Não, todo dia. Eu me divirto muito. Tem o Datê na tarde e você de manhã. Aqui é o seguinte, Emílio. Eu quero perguntar para o Daniel o que ele acha disso. Eu tenho medo das suas perguntas e nunca sei responder. Daniel, o Xi Jinping dobra a aposta e intensifica lockdown em Xangai. A medida faz parte da política Zero Covid, que pretende conter a disseminação do coronavírus na cidade. Segundo eles, e aí vem toda essa retórica do Partido Comunista Chinês de que eles tiveram alguns milhares de casos apenas. E eles estão usando essa política Zero Covid para literalmente tirar as pessoas das suas casas. pessoas estão sendo trancadas dentro de quartos, de apartamentos, de hotéis. Parece filme, né? Assustador. Parece filme. Não sei se nós temos as imagens, mas lá... Existem relatos de pessoas sendo trancadas com fita e cola. Você se lembra da H1N1? Sim, senhor. Foi complicado lá. Foi. Porque lá, lá surgem essas zonotes. Sim, sim. Não sei, mas eu... Entendeu? É o berço. É o berço. Mas vamos lá. O berço da bagaça é lá. E eles passam por esse período e sempre foi dessa forma. Controlado dessa forma. Controlado dessa forma. Tanto é que no começo, eu não sei se você se lembra, do cara da Anvisa da Suécia, o sueco. 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 O sueco, no início, ele falou, isso aí não vai dar certo aqui no Ocidente, porque a gente não tem... Respeita. Não, a gente não é igual. Não tem essa cultura, né? Não tem essa... É. Essa tradição. Isso. Essa tradição o quê? Coletivista de ditadura? Não, não. Não, de se participar da zonose, de lidar com a zoonose. Aqui, aqui, a gente nunca teve isso. Lá eles passam porra. Em 69, 69, a gripe de Hong Kong matou milha. Eles perseguiam cristãos. Não, eu sei. Nossa, eu não tô discutindo. É outra pauta. Essa é outra pauta. Eu tô falando o seguinte. Esquece o comunismo. Tá bom. Esquece o comunismo. Lá eles tiveram a gripe de Hong Kong em 69, matou um milhão e meio de pessoas. Certo. A última que não virou o mundo, perderam muita gente também. Mas vamos lá. Você acha certo a forma como é feita? E a gente questionou tanto o lockdown. O cara sai de casa, é preso. Eu sei, mas você não pode discutir cultura. É muito difícil você discutir cultura. A gente não tá discutindo cultura. Você entendeu? A gente tá discutindo autocracia. O cara não pode ter liberdade. A gente discute todo dia a liberdade aqui. Ele é político, vai ter eleição agora. Ele quer mostrar... Ele quer mostrar... Ele quer mostrar que uma coisa é cultura. O que o Emílio tá falando tem... Faz algum sentido pelo seguinte. Algum. A gente tem... Não, mas é... A cultura, a política, ela vem da cultura, na verdade, né? Então, você tem aí como a cultura prevalece sobre questões políticas e elas são... Elas são um braço do elemento cultural. Sim, o coletivismo faz parte do DNA chinês. Sim. Por conta da história deles. É mais ou menos como na Rússia. Você enxerga o Estado de uma maneira peculiar lá. É diferente daqui do Brasil. A gente pode tentar entender pra apontar e falar... Olha, isso é abusivo. Isso é errado. Isso fere o bom senso. Aqui no Brasil, a gente usa toda hora... Usava, pelo menos, né? No âmbito do Poder Judiciário. Pra falar sobre questões jurídicas, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pra falar o seguinte. Sempre que o Estado vai implementar uma medida, você tem que ver quais são os princípios colimados ali que vão interferir na medida que o Estado quer impor. Seja por meio de Anvisa, seja por meio de lockdown. Então, você não pode fazer... Você não pode pegar um canhão pra matar uma mosquinha, entendeu? Você não pode usar uma bazuca pra matar uma formiguinha. E é mais ou menos essa questão que tá acontecendo aqui. Porque a mortandade do Covid não é o que tava sendo apregado... Era o que era, pelo menos, falado no começo da pandemia. Mas aquilo foi o Samidana que errou. Ele e os comparsas. É, o Imperial Holiday. Lá é a Marina. Imperial Holiday. Enfim. E a China é esse negócio. Então, quer dizer... Inclusive lá, o porto ainda tá travado. Parou de exportar. A gente tá com problema no supply chain do mundo inteiro. Porque a gente tá no mundo globalizado. Supply chain. A cadeia produtiva, eu tô falando, Daniel. Então, isso acaba interferindo no mundo inteiro. E é uma loucura. Enfim, a maneira como eles estão implementando isso, você vê, é como se fosse um império do mal. Você vai me desculpar. Isso daqui é coisa de império do mal. Não dá pra falar que é mais ou menos. É horrível. Mas não adianta impor. Impor o seu pensamento pro chinês. Não. Eu não quero impor nada. É eles que lutem lá com o governo. O americano, o americano, ele se ferrou, ele se ferrou exatamente aí, quando eles foram lá no Oriente Médio e tentaram implantar o pensamento. Ficaram, ó, somos democráticos. Lá é teocracia. É. Então. É outra coisa. Então, não adianta. Não floresceu. Não, estamos de acordo, Emílio. Ainda bem. Tá tudo bem. Teocracia. Ainda bem. Então, aqui, ó, a outra questão que eu ia reverberar, o Samidana pegou a pauta, roubou minha pauta, mas tá tudo bem. Ele falou que ia fazer isso de manhã. Tá tudo bem a questão dos postos de gasolina sem frentista. Uma coisa que tem que ficar clara pra mentalidade, né, geral da nação... Tem que ter frentista. Não. Tem. Não. Eu sou favorável a ter frentista. Não, o que que acontece? Existem profissões, Emílio, que estão fadadas ao fim, por conta de recursos tecno-logos. E tem que voltar cobrador de ônibus também. Eu acho um absurdo. É isso. Eu acho um absurdo não ter mais cobrador. O motorista precisa ficar trocando. Sim. Isso daqui não é defesa de classe. O cara dirige com a moeda no pão. É isso mesmo. Isso daqui não é defesa de nenhuma classe e nenhuma crítica a determinadas classes ou profissões. Mas é que nem advogado. Tem uma hora que advogado vai ser eventualmente substituído. Vai sobrar um nicho ou alguns nichos da advocacia, né, pra, enfim, prestação de serviço, de consultoria, etc. Mas tem tipo, tem serviço de advogado hoje que não tem mais função. E que bom que existe isso. Que bom que a inteligência artificial vai substituir e vai trazer, enfim, benefícios e avanços pras profissões. Então é bom e isso abaixa o preço da sua bomba. Não, eu pago mais caro. Que você quer abaixar o preço da bomba. Tem que ter porteiro, tem que ter cobrador, tem que ter frentista. Então eu vou dar uma notícia que você vai gostar. Tem que ter. É uma notícia pra você. Tem que estar na lei. Pra você. Todo posto é obrigado a ter frentista. Essa notícia é pra você que é da elite branca opressora. E tem que dar caixinha pro frentista também. Eu sei, ele lava o vidro. Tem que dar caixinha pra ele. Olha só. No mínimo 10 reais. No mínimo 10 reais. Eu dou boas caixinhas pra um. Não, você quer tirar os frentistas. Não, não. A minha opinião é. O dono do posto manda. Não precisa ser obrigatório. Precisa. Quem quiser. Leia livre mercado. Obrigado. E obrigado caixinha também. Eu gosto do frentista e provavelmente eu vou abastecer num posto de frentista. Mas vai ter gente. Mas se o dono do posto não quiser. Não, mas vai ter gente. Mas que dono do posto não vai querer. O que ele tá falando é que o cara faz o que quiser. Não, não. É mercado. O cara gosta de frentista. É mercado. Vai ter um público que prefere frentista. Vai ter um público que não prefere. Provavelmente quem tem frentista vai cobrar um pouquinho mais caro. Talvez um centavo a mais. E aí você opta por pagar ou não. Livre mercado. Eu sou liberal, meu aboão. Não, você tá muito... Liberal de costas. Liberal muito de costas. Então pra acabar, antes de chamar a Beatriz Manfredini, essa notícia é boa pra você que é da elite branca opressora. Sim. A Gucci vai aceitar criptomoeda como pagamento nos Estados Unidos. Olha. Outras marcas já aceitam a moeda digital, olha só. E, enfim, é um caminho. Esse é um caminho sem volta, hein? Prepare-se. Sem ida também. Porque criptomoeda... Por quê? Como assim? Não, porque quem que tá preocupado em aceitar a gente? A Gucci também. Quem que compra a Gucci? Quem daqui compra a Gucci? Além de você. Lógico que não. Claro que não. O Daniel nunca entrou na Gucci. A gente nem sabe. As atendentes nem falam com a gente na Gucci. Eu e o Daniel achavam que era com Z que se escrevia. Barrado na porta. Com dois textos. Mas é legal. Igual o prefeito de Guarulhos. Acho que em atendimento à pauta eu vou chamar a Beatriz Manfredini. Opa! Outro repórter? Olá. Uma outra repórter. É o show da Jovem Pan News. Oi, Beatriz. Tudo bem com você? Olá. Olá, olá para todo mundo aí no pânico. Pois é, a gente veio falar sobre a agenda do Rodrigo Garcia, atual governador aqui de São Paulo, que esteve hoje na rota participando ali de uma cerimônia de entrega de medalhas desse batalhão de polícia de choque em meio a toda essa onda de assaltos que a gente tem visto aqui no estado de São Paulo. Muitos criminosos se vestindo de entregadores de aplicativo, muita gente morrendo por conta de furto de celular. O governador anunciou hoje aí uma verba de 176 milhões de reais para pagar bônus para policiais aqui de São Paulo. Esse bônus referente a metas batidas, de acordo com ele, em 2021, no primeiro e no segundo bimestre de 2021. Todos os policiais que bateram metas vão receber uma bonificação que pode depender da quantidade de metas batidas, chegando até, de acordo com o secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, General Campos, 5 mil reais ali mais ou menos. Por policial. Além disso, o Rodrigo Garcia tinha prometido alguns novos anúncios hoje para combater toda essa violência aqui no estado de São Paulo. Mas ele acabou dizendo só que o governo vai continuar investindo em veículos e também em equipamentos para a polícia. Na semana passada, ele já tinha anunciado a Operação Sufoco, que tem como objetivo mesmo sufocar todos esses criminosos, esses assaltantes e colocar mais policiais na rua. O Rodrigo Garcia fez um balanço sobre essas ações que começaram há uma semana e a gente separou um trechinho para escutar aqui no Pânico. Vamos acompanhar. Olha, aquilo que nós já anunciamos que é a Operação Sufoco, que está dobrando o efetivo de policiais nas ruas da capital e a Operação Sufoco também indo para a Grande São Paulo e para o interior. Nós sabemos que é importante ter mais policiais nas ruas, mais veículos de combate ao crime, para que a gente possa não só dar a sensação de segurança para a população, mas também combater efetivamente o crime. Foram mais de 100 prisões realizadas, a apreensão de mais de 5 toneladas de drogas e esse é um esforço que continua todos os dias para que a gente possa dar mais proteção à nossa população. A continuidade da aquisição de novos equipamentos e de mais veículos para que a gente possa avançar no combate à criminalidade aqui do nosso Estado. Boa. Obrigado aí pelas informações. Só para a gente fechar ainda falando de criminalidade. Pode, 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 pode concluir. Opa. Não, ia citar um caso, ia citar um caso recente de ontem de um enfermeiro que morreu depois de se defender aí de um assalto, ele tentou se defender com um martelo, acabou sendo baleado no pescoço aqui na região da Moca também em São Paulo. O que a gente apurou hoje nesse evento é que essa pessoa que matou o enfermeiro já foi identificada, então a gente pode aguardar uma prisão pelos próximos dias, Marco. Obrigado Beatriz. Olha só. É isso aí Beatriz, muito obrigado. O cara, o cara, os políticos agora. Está querendo aparecer. Mas desculpa, é só discurso, né? É, é só discurso. Só discurso. O polícia, o Dória, o Dória tinha prometido o calcinha. Sim. O que os policiais reclamaram, aí fizeram o negócio, o policial não tem, se o policial fizer alguma coisa, ele tem que pagar o advogado dele. É, então, ainda... Exatamente. A lei é pra bandido, meu amigo. Exatamente. A lei aqui no Brasil é pra bandido. E aí vem o cara e fala, agora eu tenho uma operação. Nos 45 do segundo. Operação, supor. Que operação, né? Olha essa criminalidade. Porra, criminalidade aqui, bicho. Você não pode sair com o celular aqui. É papo furado aí também. Tchau, Rodrigo. Tchau, governador. Boa sorte aí, governador. Muita conversinha mole. É isso aí. Não é? Eu concordo, não é? Agora vem a eleição. Essas pautas... Olha, são 170 milhões. É pauta de palanque. Lógico. Pergunta pro policial, cara. Sim. O policial veio aqui, ó. Os caras vêm aqui, ó. Revoltadíssimos. Revoltado. Revoltado porque a lei não é pra eles. A lei é pro bandido. Sim. O que foi, Dedê? O que você tá bravo? Tá nervoso. Não gostou do Rodrigo Garcia. Não gostou. Você tá nervoso? Sem falar que aquele centrão... Tem os comparsas aí, né? Da Paulista aí. O Alba sabe disso, né? É aquele centrão que cai no colo da esquerda. Na hora de se decidir, vai cair no colo da esquerda. E ele tá meio sumido, né? Ele precisa aparecer também porque o protagonismo do São Paulo... Na pesquisa ele tá lá embaixo, na verdade, né? França e o Tarcísio. Ele precisa aparecer. Ele tá lá embaixo. Mas isso é conversa também. É. O cara agora vem com uma operação no finalzinho do segundo tempo. Não, ele não... Ó, o Sami não fala nada. Lógico. Não, o Sami tá quieto. Tá nervoso. Eu sou profissional. Eu falo de economia. Não me mexeu na economia. Tem, tem... Ainda vai ter o quadro dele, não. Como é que é? Não sei, da namorada dele. Do JP vai ter o quadro. Do JP vai fazer um quadro. Não toca mais nesse assunto. Muito bem. É isso? Você tem mais informações? Você quer dar uma saideira? Não, tem uma saideira. Posso dar uma saideira? Dá tempo? Valor. O Willow Manz que falou recentemente que o Twitter tem sim um viés de esquerda. E aí, Emílio, eu quero fazer justiça aqui. O que é um viés de esquerda? Ele falou que existe... Existe por parte das equipes de dentro, dos funcionários, uma... um empurrãozinho pra esquerda. Os funcionários do Twitter? Do Twitter. Twitter. Ele falou... Moderníssimos, são moderníssimos. Tem aquele cabelinho raspado. E o algoritmo também tem uma questão aí que vai ser aberta eventualmente, como o processo de compra ainda não terminou. Ele ainda não é efetivamente o novo dono. Não sei ainda quanto tempo vai demorar a operação. Mas... Comprou, mas não levou ainda. É, porque é um processo complexo. O cara chegou e tá no escritório mandando lá. Imagina, não é um TED de 44 bi que você faz da noite pro dia. Ele vai lançar um celular também. Vai? Vai. Esse cara é bom, né? Ele é bom. Esse cara é bom. Ele é ótimo. Ele diz que esse celular que a gente usa é do século passado. Caramba. Esta tecnologia... Ele é a favor do chip neural, você sabia disso? Ele quer colocar um chip na cabeça. E ele é contra a inteligência artificial. Tem medo. É. Ele diz que tem medo da máquina. Eu não tenho medo nenhum de inteligência artificial. Não, o Elon Musk falou. Não, o Elon Musk falou o que ele disse. Eu não tenho medo nenhum de inteligência artificial. Todos os filmes que retratam as catástrofes de ficção científica envolvem essa perspectiva de que, eventualmente, a inteligência artificial pode superar a nossa capacidade intelectiva e destruir o homem. Imagina, isso é uma bobagem. Não, é ficção científica. O cara é o Elon Musk. É filme, pô. Vocês estão assistindo muita série. Ué, mas eu... Se o cara conhece o negócio e fala que a máquina pode... Eu acho que não, pô. Tá bom. E a malandragem? E a malemolência? É, mas... E a ginga. A ginga. A ginga ninguém supera. O homem. Você acha que o computador... Você vai ganhar da máquina? Não. Vai pro robô bater um pênalti, gente. Você pode... Não. Vai pro robô bater um pênalti, gente. Mas a gente tem que pensar que a gente é um macaco muito esperto. Exato. Muito esperto. Vá pro robô bater um pênalti, gente. Você tá brincando. Ó, ele falou assim, ó... Abre aspas. Abre aspas. Ele quer brigar com o Zuckerberg. Você acha? Ele gosta de seu hype. Ele põe pila em todo mundo. Ele é Robert. Ele é um fanfarrão. Porque... Ele gosta, né? A questão que me deixa aflito, e isso daí era pauta de discussão minha com os meus amigos em churrascos do passado... Sauna. Não, eu falava... Supina. Eu falava que existe uma inclinação das redes sociais para com o movimento de esquerda. E ela favorece movimentos de esquerda. E ele falava, imagina, o algoritmo, ele vai sempre privilegiar as bolhas, mas nunca vai ter um enviesamento para a esquerda efetivamente. E eu falei que não. Mas você vê hoje o cara mais... Um dos caras mais ricos e poderosos do mundo falando exatamente isso que a gente falava faz tempo e que antes era coisa de conspirador. E o pessoal chamava a gente de conspirador. E ele também pode estar conspirando. Você acha que ele foi no escritório do Twitter e avaliou os funcionários? Não, mas ele tem... É como se você tivesse uma visão muito melhor a respeito da realidade, porque ele tem muito mais informação do que a gente. De fato. A respeito disso, entendeu? Por isso que tem mais credibilidade quando a pessoa que comprou o Twitter está falando olha, existe um enviesamento dentro. Vamos descobrir se é algoritmo ou se é a estagiária do sovaco peludo. É. O que é a estagiária do sovaco peludo? Por que você está rotulando? É como se fosse uma adrilha da esquerda. Por que você está diminuindo as meninas que tem suvaco peludo? Que gostam de ter. Essa foto não é verdade. É sim descascando. Dá fama. Não, não é isso. É. Aí você ficou lá na harmonização e no Roy Coutan. É. Olha o Fala. O Morgado tem a receita do Roy Coutan. Por que vai diminuir o nosso galã da pan? Não, não é diminuir. É uma inveja que vocês têm. Não, ele ficou lindo. Ele é lindo. Não, o Morgado custou 150 mil reais. Morgado. Morgado não pode ver um cara bonito. A doutora... Ué, por quê? Porque você não sei o que você tem. A doutora mandou mensagem e mandou a foto pra mim. Quanto você trouxe pra cá? Doutora Elaine. Grande doutora Elaine.